O Aeroporto Internacional Afonso Pena é um aeroporto internacional no município de São José dos Pinhais, no Paraná, localizado a 18 quilômetros do centro de Curitiba. O aeroporto atende em média 6,5 milhões de passageiros por ano e recebe, entre pousos e decolagens, cerca de 140 voos diários regulares. A parte aqui dos portões de embarque é bem ampla, bem espaçosa, tem tomadas, é bem legal. E é bem sinalizado aqui o desembarque para lá, tem portões tanto de número que vai até o 14 ali e tem também portões de letra, letra G e K. E os portões de 1 a 9 é só seguir para lá e os portões de letra, que é G, H, I, J e K, é só descer aqui embaixo. Tem escada rolante ali, mas eu estou descendo na escada normal e aqui são os embarques remotos, que são quando as aeronaves não estão aqui, né? Elas estão em outro local e aí você vai até elas de ônibus. Aqui, ó, fica os ônibus aqui fora, não sei se vai dar para ver. E aqui são os portões, ó. Olha lá, portão H ali. Então é só descer aqui caso o seu portão de embarque seja um desses. Também é bem espaçoso. Já o desembarque, os portões de 1 a 9, só seguir reto aqui. Aqui os voos saindo hoje ainda, ó. Agora já são 8h47 da noite e ainda tem bastante voos saindo. Guarulhos, Congonhas, Campinas, Salvador, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Florianópolis, Natal, Campo Grande, Porto Seguro e vários outros. Ó, loja de pizzaria, calzone, salada, shopping. Bem aqui, ó, do lado do portão 8. Então tem muito espaço e muita comida aqui, ó. Lojinha de lembrancinha, ó, de art design. Ó, portões E e F também lá na frente. Aqui é o portão 8. Ó, e aqui tem escrito, ó, desembarque do lado esquerdo, portão E e F para cá E portão 1 a 6 para cá. E aqui os portões, você tem vista direto para a pista e tem fingers, né, que são acoplados a aeronave para você desembarcar sem precisar pegar escadas. Olha ali um avião da Latam chegando agora, taxiano, chegando. Ó, e tem que andar um bocado para chegar nos portões de 1 a 5. Eles estão bem aqui do lado esquerdo mesmo. Tem também os portões de A a F. Já, já eu vou mostrar o desembarque e o check-in também. Esse aeroporto é extenso, ó. Lá na frente vai o portão de 1 a 4 e E e F. Então, é... Você tem que andar bastante. Vê antes aí no cartão de embarque, né, antes de você chegar aqui na área de embarque, para qual vai ser o seu portão, para você não ter problema. Aí, ó, ainda vai lá na frente. E aqui ainda é o portão 4, ó, o avião pousando. Ó, agora aqui, estamos indo para o desembarque agora. Ó, o desembarque aqui, para quem está vindo dos portões ali dos primeiros, é só virar à direita e descer. Pronto, aí aqui agora a gente vira à esquerda. Aqui é tudo uma caminhada, esse aeroporto, ó. Aí você vira aqui depois à direita, mas é tudo bem sinalizado, não tem como se perder. Sempre tem funcionários mostrando aqui, pronto, que a gente vira. Aí agora é só descer. Se você tiver dificuldade, você desce no elevador, eu vou descer aqui com a escada rolante. Também é bem extenso aqui, ó. Tem várias esteiras, aí lá na frente é a saída. Eu acho, né? Ah, não, é aqui à esquerda, ó. Aí é só virar aqui à esquerda e pronto. Como já é um domingo à noite, tem muita coisa que está fechada, muita coisa sem movimento. Mas tem todas as placas, uma praça de alimentação, informação turística. Aqui, ó, você vê as lojas de locação de carro. Tem muita coisa fechada por conta do horário e também do dia. Hoje é domingo, dá umas 9 horas da noite agora. Mas é muito espaçoso e tem muitas áreas novas, recém-construídas aqui. Muito aconchegante. Olha, já tem uma saída ali fora, onde você pode pegar o Uber. Tem até empresa de ônibus aqui também, ó. Aqui tem livros, pague e pegue. Escolhe seus livros, coloque o dinheiro na caixa e coloque seus livros na sacola. Ou seja, aqui é tudo na base da honestidade. 10 reais qualquer livro. E ali o desembarque internacional. Agora vamos subir ali para a área do check-in e a praça de alimentação. Pronto, agora eu estou aqui no andar de cima. Do lado de cá tem as lojas, os balcões de loja. E ali a entrada. E aqui é onde fica o check-in, ó. Olha aí o check-in. Bem espaçoso também. Tem do lado de cá. Tem do lado de lá também, bem grande. E ali do lado esquerdo você entra no embarque. Olha aqui essa parte, ó. Muito espaçoso aqui. Mais espaçoso ainda, mais alto. E aqui é o check-in da Latam. E lá em cima você já vê, no terceiro piso ali, né? Você já vê a praça de alimentação, ó. Algumas lojas. E lá mais check-in. Aqui é o check-in da Gol, ó. Vários balcões. E lá em cima a praça de alimentação. Olha que legal. Tem o Wi-Fi gratuito. É bem legal. Vamos subir ali na praça de alimentação agora. Pronto. Essa região aqui de cima. Olha o espaço que tem sobrando, ó. A praça de alimentação aqui não é muito junta. Ela fica espalhada. E como eu falei, como é um domingo à noite, está fechada a maioria das coisas. Ali na frente tem, ó. Aqui tem um vão, ó. E ali tem a administração do aeroporto ali na frente. E tem mais praça de alimentação também. Ó, que mostra também quanto tempo você vai ficar na fila do Rio X esperando, né? Pra conseguir entrar no embarque. Aqui está mostrando que agora você vai esperar apenas um minuto. Aqui, ó. Estão todos fechados agora, né? Tem uma sala VIP ali. Lounge Key. E Priority Pass. Olha que legal. Olha, tem um Jerônimo Burger aqui. Do lado esquerdo. E do lado direito, um Madeiro Burger. E ali a visão ampla da pista. Até de noite não vai dar pra ver, né? Mas aqui tem a visão panorâmica aqui do terceiro piso, né? Pra você ver a pisa de pouso e decolagens do aeroporto internacional de Curitiba. Ó, a sala VIP aqui, ó. Tem até um centro de eventos com auditórios, exposições, salas de reunião. Tem bastante coisa aqui. Tem sala ecumênica de oração. Pronto, esse aqui é o terceiro piso. É um piso acima do embarque e do check-in, né? Que é no finalzinho do lado direito, aqui, no piso do check-in, é onde fica o embarque, tá? Aí você entra aqui e ali você passa. Entra pro embarque. Ó, o alcão de informações da infra-aérea, bem no meio aqui na entrada. Bem no centro aqui do check-in. Ó, ali tá o portão do desembarque. Aí você vem aqui fora. Pronto. Aqui já dá acesso à rua. Aí você consegue acessar o Uber, táxi, alguma coisa. Ó, e aqui fora o desembarque. E aí o elevado aqui, né? A rua de cima aqui é o embarque, né? E aqui embaixo, onde você espera o seu Uber, o seu táxi, ou alguém vem te buscar, tem até uns banquinhos aqui pra você sentar e tal. Bem espaçoso também. Jardim ali na frente. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, tá? Deixa seu like aí se você curtiu. Deixa aqui nos comentários também o que você achou aqui do aeroporto de Curitiba. É bom? Tem uma infraestrutura legal? E assiste aí a playlist também aeroportos do Brasil com os principais aeroportos do país, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.